e você está ouvindo a mais Gaúcha, Rádio Ilha Capital. Salve amigas e amigos da Rádio Ilha Capital, estamos iniciando mais um Agora RS, um podcast gravado semanalmente e que está disponível nas principais plataformas como o Deezer, Spotify, Spreaker e, é claro, no site da Rádio Menu Podcast. Mais uma vez o nosso podcast vai entrevistar uma figuraça, um amigo do peito, um dos big boss da Rádio Ilha Capital, aqui de Florianópolis, num dia muito importante para a Rádio, porque nós vamos estar encerrando uma campanha linda do Dia das Crianças, onde serão sorteados mais de 4 mil em prêmios. O que é que tu acha disso, Simões? Pois então, Doutor, inicialmente quero dizer que é um enorme prazer, uma grande alegria estar aqui participando do teu podcast, né? E, realmente, dia bastante especial, mais especial ainda porque nós tivemos aí uma participação legal, assim, as pessoas participando, enviando seus vídeos, então, tudo motivo de alegria, né? Motivo de alegria porque a campanha não... desde o início ela não se destina somente às crianças, né? Sim. Mas às crianças, né? Todas. Inclusive aquela que nós temos lá no cantinho do nosso ser, né? Meio acanhada, meio escondida, né? Muitas vezes completamente apagada, né? Isso é uma coisa até interessante, que tem pessoas que têm esse lado criança mais desenvolvido, né? Aflorado. Não sei se dá pra dizer mais desenvolvido, né, Doutor? Aflorado, eu acho. Aflorado talvez seja um termo melhor, né? Talvez pelas... Pelas... Pelos desafios cotidianos, talvez essa criança vá... Vá assumindo, vá dando... Novos papéis. Vá dando lugar, isso, vá dando lugar àqueles papéis que nós temos que assumir ao longo da vida, né? Mas aí fica aquela questão, né? Será que é necessário abandonar essa criança? Para esses desafios? Ou por outro lado, será que com este lado, crianças, esses desafios não se tornam mais fáceis de transporte? Leves, suaves. Exatamente. E até a questão de uma possível solução. Porque se tu estás, assim, atormentado, nervoso, irritado, brabo, a solução, ela fica mais distante, ela fica mais... mais escondida da tua vista, da tua mente, né? Sim. Ao passo que muitas vezes aparece aquele problema, aquele desafio, aquele obstáculo, e se tu tratar aquilo ali com leveza, olhando mais de fora, tu acaba encontrando a solução mais facilmente. E às vezes até um problema que tenha mais de uma solução possível, se tu analisar ele com frieza, né? Como são, com a alegria, característica das crianças, talvez tu enxergue a melhor solução, né? De uma maneira que tu não enxergaria se tu tivesse com aquela criança lá escondida, né? Agora tu me cutucou, porque eu fiquei curioso. O que a criança tem que o adulto não tem? Para encarar problemas de adultos que o adulto não tem? É. Não que a criança vai encarar o problema do adulto, né? Mas o lado criança, do adulto, né? Ele certamente, quando falamos em criança, a inocência, né? O crédito às pessoas, né? Isso são características. A criança nunca vê a maldade, né? Ela pode estar de lado de um bandido e o cara vai... Dar um pirulito para ela, conversa... Vai falar docemente com ela, ela vai se entregar, né? Coisa que os adultos, muitas vezes, inclusive, injustamente, atribuem a uma outra pessoa. Uma situação que não aconteceu, já carregam aquela situação de lembranças desse tipo aí. Exato, exato. Ou de preconceito, ou de... É, exatamente. Então a gente perde alguma coisa quando vira adulto. A gente deixa de ter essa pureza, essa simplicidade, essa confiança. Eu não diria... Desculpa, eu te interrompi. Eu não diria que a gente perde muito, né? Mas eu diria que a gente perde um pouco, talvez, da... Não sei se podemos usar essa palavra, mas da lucidez. Acho que não é bem a palavra correta, lucidez. Mas eu gostei. Mas a criança, ela enxerga as coisas como elas são. E os adultos enxergam as coisas como eles acham que são. Não é? Uma coisa mais ou menos disso, desse tipo, né? Então, daí, voltando ao nosso assunto inicial, daí a nossa grande alegria. Porque nós recebemos vídeos de adultos brincando. Entendeu? Então, ali, naquele momento, eu, quando eu recebi os vídeos e vi os adultos brincando, eu disse, puxa, que legal, é isso que a gente queria. Era bem isso que a gente queria. E as pessoas acham que a gente queria vídeos exclusivamente de crianças. Apesar de nós, durante todo esse tempo, ter falado, né? Olha, a brincadeira é para crianças e adultos, né? Desperte a sua criança interior. Isso. Aliás, o nome da campanha tem essa ideia, né? Alegre suas crianças. Quer dizer, uma dessas crianças que a gente está sugerindo que a pessoa alegre, né? É essa criança que está, digamos assim, adormecida. Num mais adormecida, noutros menos, né? Sabe que por conta dessa campanha eu conversei com alguns adultos que me disseram, ah, eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho jeito para isso aí. Tu acredita que eu não brinco com os meus filhos? Eu perguntei por quê? Não sei, não tenho jeito, eu não me lembro do meu pai brincando comigo. Ah, tudo bem que o teu pai não brincou contigo, eu até entendo, mas a gente tem que quebrar os ciclos da vida, né? Senão não haveria evolução. Se o nosso pai não brincava conosco por qualquer que seja o motivo, seja porque ele estava com muito pouco material para refletir sobre a importância do brincar, inclusive pais de antigamente colocavam os filhos a trabalhar muito cedo. Precisou uma lei federal para impedir que as pessoas fizessem essa troca de brinquedo por trabalho. E tem pais que falam com orgulho. Uma vez nós fomos entrevistar uns velhinhos lá na SPAM, sabe aquele asilo que tem lá em Terezópolis? Sim, claro. Eu peguei um grupo de jovens para entrevistar velhinhos lá, para contar da história de vida deles, né? E todos disseram que começaram a trabalhar com muito pouca idade, seis, sete anos, e se sentiam orgulhosos. E ainda botavam um eslogan, trabalho não mata ninguém, trabalho dignifica. Então a cultura é que nos bota papéis para a gente poder deixar a criança de lado e começar a exercer aqueles papéis. Ah, tu já é um adolescente, ó, tu já é um jovem, ó, tu já está casado, ó, tu já está... Há uma cobrança de fora para dentro e a gente se deixa... Filou o amadurecimento, né? Isso, será que é amadurecimento? A minha pergunta é essa. Será que é isso que a sociedade compra de nós é amadurecimento? Mas vamos aproveitar o gancho do Dia da Criança e eu vou fazer aqui um rápido intervalo comercial e vou voltar perguntando como é que foi a criança Paulo Roberto Simões. Rádio Ilha Capital 100% Gaúcha Se você ainda está precisando de óculos é porque não foi na ótica Jerônimo Coelho. A experiência de 26 anos no atendimento e na fidelização dos clientes garante um serviço honesto e de qualidade. E você ainda pode pagar tudo em até 12 vezes no crediário próprio ou no cartão. A ótica Jerônimo Coelho fica bem no centro de Florianópolis. Ali, na rua Jerônimo Coelho 389 Loja B Telefone WhatsApp 48 984 19 7668 Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis visite nosso site www.diegolombaimóveis.com.br ou fale conosco pelo número 48 3284 5010 Se o teu cavalo anda meio anorrentado ou a teu custo que não tá muito legal tens um amigo que está sempre do teu lado pra bicharada andar alegre no quintal te recomendo não pensa duas vezes liga pra clínica veterinária ingleses 369 21 59 e o plantão 24 horas 99 82 6176 Te recomendo não pensa duas vezes liga pra clínica veterinária ingleses Como que foi a criança Paulo Roberto Simões se brincou bastante se começou a trabalhar cedo se era muito arteiro quer falar um pouquinho sobre isso? Então não nunca nunca fui muito arteiro não sempre foi um sempre fui um menino comportado mas a música música desde sempre né desde sempre minha família era muito musical o pessoal em casa gostava muito de música né e eu tive a grata satisfação né e sorte que meus pais curtiam muito música erudita né então eu me criei ouvindo os clássicos é os clássicos Tchaikovsky Beethoven Mozart Liszt Liszt Verde enfim Debussy tu ouvia? Debussy claro então isso isso me despertou muito o lado musical né eu lembro que a primeira música que eu aprendi a cantar parece mentira foi chegou a turma do funil né todo mundo bebe mas ninguém dorme no ponto então eu lembro que eu era bem menino e gostava de balbuciar essa música né mas outra brincadeira que eu lembro assim de menino é que naquela época as ceras de as casas eram todas com parquê todas não mas muitas tinham um parquê e a minha casa também era com parquê né aqueles tacos de madeira e naquela época as ceras que se passavam naquilo eram umas latas redondas como era o nome parquetina parquetina isso mesmo cera parquetina e eu lembro que eu gostava muito acabava a cera e eu guardava as tampas então aquelas tampas ali eram os meus discos então eu sentava embaixo da mesa na mesa que tinha na cozinha pegava aquela cera ela meio abaloada assim né então pegava aquela cera fazia ela girar e ficava cantando como se fosse o disco rodando que bacana essa é a minha primeira lembrança de música assim né eu claro eu lembro de ouvir as músicas clássicas da minha mãe lá e tal mas eu ativamente minha primeira lembrança é esta né eu embaixo da mesa com várias latas tampas de lata de cera como se fosse compacto disco isso girava aquela enquanto estava girando a tampa eu ficava cantando como se fosse o disco tu tem mais irmãos né tenho mais velhos é eu tenho mais eu fui eu era o caçula meus dois irmãos já faleceram sim mas eu era o caçula de três irmãos e qual era a idade do mais velho do meio em relação a ti qual a diferença de idade o mais velho eram 15 anos bastante e o mais e o do meio nove anos mas bem espaçado bem espaçado bem espaçado então nesse aspecto assim foi eu meio que meio que me criei sozinho então eu tinha que criar meus brinquedos e a vizinhança e os brinquedos não tinha na verdade tinha meu vizinho tinha uma menina que era praticamente da minha idade ela era o mesmo mais velho que era minha companheira de brinquedos de brincadeiras e tudo né e mas é tu fez Jorginho na infância? não foi direto pro primeiro ano? direto pro primeiro ano direto pro primeiro ano que escola? no grupo escolar São Caetano e aí do São Caetano eu fui pro Ceará pertinho ali né é porque meus pais acharam que o Ceará era melhor enfim e aí me botaram lá no Ceará onde eu completei o meu primário primário 5 anos isso é aí completei o primário fiz o o exame de admissão aí fui pro Julinho aí fiquei no Julinho um tempo também meus pais não não gostaram muito até porque era longe etc e tal naquela era ela tinha que ir de bonde né tu caminhava até o centro de Terezópolis na igreja pra pegar o bonde pegava o bonde exatamente ah uma caminhadinha curta é caminhadinha curta mas aí acharam melhor me tirar do Julinho aí eu fui pro cruzeiro cruzeiro do sul mas é particular o cruzeiro isso aí cruzeiro já era particular tinha bolsa? não não tinha bolsa era caro o colégio? era caro mas os velhos lá se viraram era uma situação diferente da de hoje né meu pai era barbeiro minha mãe era cabeleireira costureira mas era mais de casa né mais dona de casa e eventualmente fazia lá naquela época os permanentes né fazia os permanentes e cortes de cabelo e tal enfim mas naquela época com as duas profissões dos meus pais eles conseguiram dar estudo pros filhos né e e também conseguiram comprar casa na cidade casa na praia casa no Rigoaíba enfim era uma coisa um pouco diferente de hoje em dia mas velho que tu tinha nove anos a mais quanto tu tinha até os dez anos que tu devia estar na quinta série e ele tava com dezenove tava trabalhando já com dezenove é eu não lembro desse detalhe mas eu imagino que sim é já ajuda na economia doméstica é eu ajudo eu imagino que sim né o mais velho era engenheiro o mais velho era engenheiro civil e esse do meio o do meio ele 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 era funcionário público estadual não chegou a se formar né mas ele era desenhista arquitetônico ah do tempo que não tinha nem arquitetura de certo né era só desenhista arquitetônico e engenharia a arquitetura surgiu depois né eu não lembro exatamente quando surgiu a arquitetura eu acho que já tinha sim da outra mas o meu irmão do meio nunca foi muito assim de estudo enfim né e ele logo em seguida fez o concurso pra pro governo do estado e aí passou aí mesmo que ele não se preocupou mais com o estudo mas sabe que foi engraçado que ele foi vítima de uma situação ele era um desenhista arquitetônico de mão cheia mas não demorou muito chegaram chegou a informática e o autocad e ele ele aprendeu? não ah não atualizou é ele não se atualizou foi deixando achando que não aquela coisa né quando chega uma inovação nem todo mundo acredita é verdade muita gente é cética com relação a isso né e ele foi um assim que não acreditou né que aquela máquina ali ia poder substituir o homem né sim e aí o resultado do negócio ele deixou de trabalhar ele trabalhava na Secretaria de Obras Públicas em Porto Alegre deixou de trabalhar né no na atividade que ele para a qual ele foi contratado e claro ele aí acabou sendo remanejado enfim mas aí foi fazer outras atividades né é engraçado isso porque até hoje ainda a gente encontra profissões que estão desaparecendo sim em função da dessa tecnologia que não para nunca né e a gente não tem nem o que dizer né se é bom se é ruim é evolução é o tempo né tu imagina o desespero do homem que do campo quando ele viu o surgimento do do trator quando eles usavam arado a sensação é a mesma eu agora recentemente vamos dizer daqui a uns 30 anos atrás eu vi a reação absurda dos cortadores de cana quando surgiu os tratores que além de cortar a cana mais rapidamente mais perfeitamente e com satélite comandando o corte da cana ainda reaproveitavam toda a cana na mesma hora que eles cortavam tirando separando as palhas e e e e tempos atrás a gente via o queixume dessa categoria que estava cortando cana com uma camisa enfiada na cabeça só os olhos porque aquela folha da cana é uma navalha é uma navalha então o pessoal tinha que botar fogo no canavial e já perdia muita biomassa ali né pra não se cortar tanto pra depois entrar o cara que ele se ficava ele ficava preto de carvão no final da colheita e quando surgiu o trator houve uma grita mas como vai desempregar vai desempregar isso essa palavrinha vou te contar um negócio curioso simões um dia eu acordei pela manhã com uma palavra na cabeça que eu nunca tinha ouvido falar mizoneísmo que palavra é essa tio fui pro dicionário medo das coisas novas mizoneísmo exatamente olha só medo das coisas novas que deve ter o que teu irmão sentiu quando chegou ao autocad e ele trabalhava com o tiralinhas porque o tiralinhas foi o primeiro ananquim que surgiu depois surgiu as canetinhas 05 07 né então delícia de canetinhas o tiralinhas era um saco tinha que pegar um vidrinho de nanquim molhar ali regulava a espessura com um parafusinho né sim eu lembro e aí sujou a canetinha na verdade eu fui um aluno do meu irmão tu fazia as plantas pra ele fazia ele me ensinou e por muito tempo eu ajudava ele usou o tiralinha usava não aí eu já usava as canetinhas a canetinha já usava a canetinha a régua T mas aprendi a usar o normógrafo hoje em dia o normógrafo virou peça de museu a tua mesa de desenho era aquela que tu inclinava assim com os pés tu comandava com os pés ali ou era no parafuso não era no parafuso é pra te deixar na posição boa isso uma lampadazinha fluorescente em cima uma lampadazinha mesinha coberta com um plástico e tal o normógrafo era maravilhoso porque tu alinhava ele na horizontal aqui como ele já tinha 90 graus os ângulos tudo prontinho que maravilha aquilo é uma evolução tecnológica mas puxa me fugiu o nome daquele outro instrumento também que era pra ampliar o desenho ah eu sei aqui também era uma inovação tecnológica tu sabe que aquilo ainda existe num formato de CNES que é aquela máquina que é um computador que faz uma impressão em 3D splotter não não impressão em 3D tem o princípio da como é que era o nome aquilo ali mas eu sei qual é que é tu podia ampliar e reduzir ponta seca um lápis lá calculava a ampliação pela distância depois só ia passando aqui pelo desenho que tu queria reproduzir e saia certinho uma delícia pantógrafo não era pantógrafo pantógrafo exatamente pantógrafo pantógrafo aquilo ali foi uma tu vê só como são as coisas uma inovação tecnológica exatamente mas é tudo muito interessante eu sempre fui muito muito ligado também a esse tipo de arte questão de desenho pintura pouca gente sabe nas tuas paredes aqui tu tem obras maravilhosas pouca gente sabe mas eu tenho vários várias pinturas minhas aqui que só não pinto mais porque não tem tempo mas aí também é aquele questionamento o que é não ter tempo exatamente o tempo o tempo o tempo tem não é que não tenha tempo tem o tempo tu usa o tempo para outras coisas então lá não tem tempo como não tem tempo tem 24 horas por dia como não tem tempo né então olha só esse mosaico aí diante dos meus olhos aqui um cara que muito cedo escutava músicas clássicas de todos os grandes compositores um cara que teve irmão irmãos mais velhos ele era o caçula não tinha muita gente a brincar em casa mas o contato com a música a partir dos clássicos dava asas à imaginação ao ponto de ele ficar embaixo de uma mesa que virava casinha dia de chuva botava um lençol ali virava uma casinha barraca né e girava a lata a tampa da lata de cera para imitar um 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 compact disco né porque o tamanho da lata imagina um compacto não era o limpe naquela época é mas tu ia além tu cantava sim eu era o artista do disco cantava eu botava a lata de girar enquanto a lata estava girando eu cantava a capela é quando a lata parava de girar eu parava de cantar também não tinha playback não tinha nada era a capela era a capela e quem te ouvia cantando comentava se tu era afinado ou não ah não vou lembrar esses detalhes eu não lembro eu lembro que muitas vezes assim apareciam as amigas da minha mãe né porque enquanto ela estava lá cortando o cabelo cortando o cabelo ondulando o cabelo das clientes dela lá eu ficava embaixo da mesa brincando cantando e tal e aí de vez em quando aparecia alguém lá pra me ver né porque claro chamava a atenção aquele menino lá bem no balbuciando que idade ah em torno de 5, 6 anos bem novinho bem novinho então eu lembro assim que de vez em quando aparecia aquela aquela carinha olhando é ele vai lá e aparecia ai canta muito bem sei lá não sei não lembro o que diziam eu lembro da situação assim né mas é e aí dali mas até então tu não tocava nenhum instrumento não não começou a tocar com que eu fui começar a tocar mesmo ai já com 12 pré-adolescência né violão que ai eu ganhei ai ganhei um violão da minha mãe comecei a e ai depois logo em seguida mais adiante ai 14 15 anos tinha um grupo um conjunto bem perto da minha casa e aquilo ali me despertou né eu disse vou lá ver os caras qual é a rua na Costa Lima na Costa Lima como era o nome daquele grupo Samurais Samurais eu escutava o som deles da minha casa eu escutava quando eles faziam ensaio na garagem tinha os Samurais e tinha um outro grupo que era ali na rua eu acho que era Quaraí não é Quaraí pode ser lá embaixo Quaraí Cambosu Quaraí é lá pra baixo ali né e também tinha um outro grupo ali que era de um rapaz um rapaz que morava ali a duas quadras da minha casa e ele era o guitarrista do conjunto não lembro o nome do conjunto lembro qual era era os Mongóis e ai que eu mas eu eu comecei vendo no ensaio dos Samurais mas os Mongóis eles foram mais receptivos comigo então eu ia pra lá via os ensaiar achava aquilo uma maravilha como é que pode no fim de tudo saia som aqui uma coisa maravilhosa pra mim era uma mágica porque cada um pegava um instrumento e no geral saia aquela aquela música maravilhosa e aí o te deram canja? aí o baixista um dia me convidou pra cantar? pega aí pega aí pra tocar e aí foi que eu considero meu padrinho de música considero meu padrinho meu amigo até hoje de vez em quando a gente se liga e se fala e fica conversando um tempão e aí dali não teve escapatória foi beliscado logo em seguida a gente montou ali com o Sérgio do Germani Sérgio Hansen é o Sérgio Hansen que a gente montou ali um grupo e tal mas não deu muito certo aí logo em seguida a gente resolveu aí a gente se conheceu o Caroço o Paulo Michal Paulo Michal meu querido amigo nosso querido amigo a mãe dele era cliente da minha mãe e professora de educação física no Ceará isso a dona Vera era cliente da minha mãe ia fazer as permanentes dela lá e tal e aí aquela relação acabou nos aproximando eu e o Paulo Michal uma quadra vocês moravam ali? uma quadra e aí dali foi um toque a gente já se conheceu também eu acho que eu acabei te conhecendo através do Sérgio do Sérgio? ou do Paulo eu acho que foi do Paulo e aí então logo em seguida aí já conheci o Joca através de vocês sim, sim e aí não demorou muito a gente estava lá aquela experiência linda maravilhosa maravilhosa eu inclusive coloquei a foto no teu Instagram ou no Facebook e teve um monte de comentários e tu nem lembrava de quem estava na ponta esquerda era o Sérgio o Hansen? sim aquela figura pela metade ali era ele com o pandeirinho tem uma outra foto que ele aparece mais claramente junto com as duas gurias que dançavam na frente do grupo lá no Parthenon e tem alguém atrás de mim ali eu acho que era o pai daquelas gurias aquele eu não consegui lembrar aliás eu não lembrava nem do Sérgio não aparecia o rosto dele simões acho que a gente está tocando num ponto bem legal antes de fazer o nosso próximo intervalo comercial que é o mosaico que nos constitui o caleidoscópio que nos constitui como aparência como aparência então apesar de nos conhecermos há tantos anos eu vou te dizer com muita tranquilidade sem sem querer te ofender em nada mas eu não te conheço assim nessa profundidade por um motivo muito simples eu não me conheço na profundidade também mas essas pistas que a gente vai vai tendo ao longo dos contatos pessoais e que nem sempre viram conexões que foi o tema do nosso último podcast sim contato e conexão muito interessante a gente tem tem essas pistas que além de tu começar a perceber um pouco mais o outro através disso tu percebe um pouco mais de ti nas reações emocionais e eu assistia um vídeo no youtube esses dias que o cara dava uma dica mais ou menos assim as nossas emoções elas repercutem fisicamente as vezes tu está num ambiente e tu tem um mal estar físico seja de de enjoo coração ela tem uma repercussão física então há a possibilidade teórica que seja de tu ter uma emoção disparando processos físicos então nesse sentido a gente pode avaliar através de um termômetro invisível se aquele contato com uma pessoa está te fazendo bem ou não fisicamente passam-se os tempos a gente continua se sentindo legal na presença daquela pessoa e aí daqui a pouquinho entra uma variável nova um elemento novo na relação e não é que o contato físico também surge da mesma intensidade mas uma atitude daquela pessoa passou a ter uma dissonância em relação à atitude que tu tomaria na vida diante de um de um quadro qualquer e aí surgem as dissonâncias que tem a ver com música então se tu conseguir conectar tudo na tua vida assim o desenho a arte a música a tua história de clássico as tuas brincadeiras se a gente conseguir conectar tudo isso aí nós vamos cada vez mais nos aproximar nos aproximarmos do mosaico que nós somos e não da aparência que temos né é eu acho que esta esta aproximação né esta este mosaico digamos assim harmônico sim né eu imagino inclusive que nos aproxima muito da espiritualidade sem dúvida né porque no fundo o que que é essa espiritualidade que se fala né é tu buscar sempre o o progresso não o progresso financeiro progresso intelectual progresso pessoal progresso harmônico integral isso é porque quanto mais espiritualizado com certeza melhor tu vais viver né e melhor tu vai ser para as outras pessoas né imagino eu que numa espiritualização integral que eu acho que é uma coisa muito difícil e não vou dizer impossível eu diria que essa espiritualização integral nós temos aí é no Divaldo Franco e o Divaldo não reconhece isso também nele ele diz não cheguei lá ainda ele diz isso exatamente né Chico dizia também Chico também dizia que não chegava lá não tinha chegado lá então quem chegar quem chegou quem chegará né mas se a gente valoriza o caminho em vez da chegada quem falou que a gente tem que chegar até porque eu acho que isso aí facilita a busca pela espiritualização sem dúvida porque se tu ansiar por uma chegada uma meta uma meta não que eu tenho que chegar lá eu tenho que chegar lá eu tenho que chegar lá a cobrança a cobrança é isso né e acaba que o teu aquele teu caminhar ele fica afetado sem dúvida pela tua pela tua da tua ansiedade e um exemplo bacana Simões dessa caminhada somos nós dois aqui sentados um de frente pro outro se nós tivéssemos preocupados em alcançar um objetivo talvez a nossa conversa não fosse tão gostosa como eu estou sentindo que ela é ela é agora nesse momento né eu pedi licença então pra ti pra gente fazer mais um breve intervalo e voltamos na nossa conversa aí beleza Rádio Ilha Capital é bem melhor Alô Sabe onde eu encontro assistência técnica e acessórios para o meu celular? Claro a peça CEL tem assistência técnica e acessórios para celulares vai lá e pede um orçamento grátis a peça CEL fica ali na rodovia João Galberto Soares número 4467 no Rio Vermelho Ah obrigada vou lá agora mesmo peça CEL 991591345 combustível de qualidade troca de óleo lavação no posto Santana tem loja de conveniência padaria também tem atendimento de primeira no posto Santana tem no posto de combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você venha logo para o posto de combustível Santana Rodovia João Galberto Soares 7145 no Rio Vermelho venha tornar possível o seu sonho aqui na Tudo em Metro você encontra os mais diversos produtos qualidade e preço justo além de contar com o melhor atendimento da cidade contribuição honestidade excelência são valores que você só encontra na Tudo em Metro nossa família está esperando por você Rodovia João Galberto Soares 396 em ingleses excelência no atendimento Bom, estamos aqui de volta depois de um breve intervalo dos anunciantes da Rádio Ilha Capital aliás, quem não baixou o aplicativo ainda pode fazê-lo é difícil de baixar o aplicativo? não, é muito simples basta ir lá no Google Play Play Store e digitar lá Rádio Ilha Capital já vai aparecer ali é muito pesado? não, não é pesado eu não saberia te dizer o tamanho assim, né mas não é pesado não é bem é bem bem simples e muito rápido sim quando tu quer ouvir a rádio tu clica ele já automaticamente já sai rolando já sai rodando a programação então ele é bem bem rápido e tem uma série de funções se tu quiser acordar por exemplo com a Rádio Ilha Capital opa é, tu tem como programar ali eu quero acordar amanhã às 7 horas programa ali 7 horas a rádio começa a tocar entra no ar exatamente e tu entra no ar às 7 e meia eu entro às 8 horas às 8 e quem é que está às 7 e meia ou às 7 horas se eu fosse acordar às 7 horas tem um programa Picadeiro Farroupilha que é um que traz aqueles artistas que tinham no circo sim o seu principal meio o seu principal palco sim então ali tem Sidney Lima Teixeirinha Judo de Freitas olha Nelson Janetti enfim aquela playa de artistas ali que que digamos assim deram o pontapé inicial então fica aqui a sugestão para substituir o ringtone desses telefones que às vezes é uma irritação aqueles aqueles barulhinhos que tu escolhe para despertar então vamos botar o despertador sendo o aplicativo da Rádio Ilha Capital fica uma sugestão e eu já vou fazer isso essa noite não, eu já faço que se dá horas acordo com a Rádio Ilha Capital voltando então no nosso assunto eu acho Simões que nós vamos ter que fazer um outro bate-papo porque nós já estamos quase no final do Ágora ERS e eu tenho muita coisa para conversar contigo é na verdade graças a Deus a gente sempre sempre que se encontra e começa a conversar a conversa flui naturalmente flui de uma forma muito pelo menos para mim muito ilustrativa muito esclarecedora para mim também porque tu tens um conhecimento em construção e eu também tenho uma coisa que acabas um adicionando ao outro e eu acho que isso é que é o bacana que é é o famoso ganha-ganha já se foi aquele tempo em que aconteciam as coisas que um ganhava e o outro saia prejudicado hoje a tônica é essa é ver em tudo não só nas relações mas especialmente nos negócios os negócios hoje estão muito voltados para essa questão não adianta um só ganhar os dois tem que sair satisfeitos do seu negócio e no nosso caso aqui da nossa conversa sim ou Simões vale a pena a gente procurar nos dicionários online a definição da palavra diálogo porque tem a ver com o que nós estamos falando aqui agora sim exatamente um encontro de ideias de palavras harmônico respeitoso bom nós falávamos agora pouco tempo atrás antes do bloco comercial que quando a gente tem um diagnóstico não muito agradável de que temos pouco tempo de vida a gente passa a revalorizar o nosso tempo restante mas pensando por outro lado algumas pessoas que falam sobre iniciação sobre aumento de consciência elas dizem que a única coisa que existe de fato é o presente elas dizem e a gente lê e estuda e eu aceito mesmo isso elas dizem que o tempo passado é intocável e imutável o que passou o início do nosso podcast é imutável eu posso até apagar a gravação mas aquilo que nós dissemos e ouvimos um do outro está gravado seja no coração seja na nossa lembrança mental etc então não tem como voltar atrás e o tempo de amanhã é uma construção idealizável ele é uma fantasia até a gente poderia dizer assim porque não se sabe muito bem se aquele plano que eu tenho vai acontecer amanhã ou não e nessa perspectiva se eu não sei se eu vou estar vivo amanhã por que não viver intensamente o hoje sim certamente e no limite se eu não sei se eu vou estar vivo no próximo minuto por que não viver intensamente este minuto em que nós conversamos sobre filosofia aqui exatamente em outras palavras citamos ali antes do bloco do bloco de comerciais que a pessoa ao receber um diagnóstico não muito favorável que ela entraria neste círculo de procura de qualidade de vida mas aí eu pergunto mesmo que a pessoa não receba um diagnóstico desfavorável como né num caso desses a pessoa sei lá com 15 anos com 10 anos com 3 anos com 1 ano não sabe o que vai acontecer amanhã né então isso é muito interessante nesse aspecto de que a busca pela qualidade de vida ela tem que ser já agora já agora entendeu não adianta esperar não é o caso de receber um diagnóstico para ter um para procurar sua qualidade de vida né e é uma coisa muito interessante né porque nós estávamos fazendo falando também de música de artes enfim e é uma coisa que hoje em dia eu acho que está aumentando muito porque se eu via falar né que por exemplo o filho seguiu a carreira do pai ou a filha seguiu a carreira da mãe ou vice-versa ou outro filho da mãe seguiu a carreira da mãe ou a filha do pai seguiu a carreira do pai enfim né e hoje muitas vezes até sacrificando a sua felicidade ou o seu ou o seu talento digamos assim ou o seu dom né pra ter aquela função aquela coisa social né de de ah o pai é médico eu vou ser médico o pai é dentista vai ser dentista também pra que legal e tal é uma família assim era muito difícil de tu ver por exemplo um filho músico né um filho artista e hoje eu acho que isso está mudando né bastante eu acho que hoje em dia as pessoas estão valorizando muito mais o seu prazer em fazer aquilo que gosta né do que há algum tempo né em que existia muito mais a pressão digamos assim econômica 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 e não só econômica mas também do status né também é a questão de ser olha eu sou meu filho é médico meu filho é médico isso aí é interessante porque isso balizava a vida na época que nós éramos crianças né existia inclusive quando eu nasci um livro do bebê era um certo diário que as famílias tinham de cada filho que nascia e eu lembro de ler o meu livro do bebê tinha lá um cachinho de cabelo tinha até o dente que caiu depois né mas tinha lá uma página assim mamãe quer que o filho seja pontinhos papai quer que o filho seja pontinhos e aí a mãe tinha a chance de preencher olha a minha mãe no caso disse que gostaria que eu fosse arquiteto e meu pai disse que gostaria que eu fosse engenheiro mecânico então onde é que eles tiraram isso talvez arquitetura e engenharia aquela época desse um status e desse dinheiro enquanto que música talvez não desse tanto dinheiro eu lembro que dos irmãos Venegas o Paulo fez engenharia química e ele sempre foi talentoso pra música e eu perguntava pra ele quando nós ainda estávamos na faculdade né por que que tu não vai pra música Paulo não eu preciso de dinheiro pra comprar os instrumentos musicais então ele se dedicou pra engenharia química e realmente conseguiu fazer pós-graduação inclusive no exterior mas hoje ele é músico mesmo porque a época os instrumentos eram caríssimos hoje tu tem sampler de instrumentos que tu pode ter o melhor piano do mundo dentro de um conjunto de DVDs que tu instala o sampler no teu computador então tem essas facilidades os plug-ins estão cada vez mais mais leves e mais perfeitos mas tudo isso aí está dentro nesse escopo que tu falava agora há pouco e que a gente começa a conversar e começa a voar nessas possibilidades filosóficas aliás a filosofia é legal porque nós levamos a audiência do Agora RS a possibilidade de conexão conosco no sentido de verossimilhança aquilo que nós estamos falando repercute na pessoa porque ela consegue facilmente se colocar no lugar quem não teve ou não tem na família algum caso de doença terminal que conviveu quem não teve o afastamento mesmo que temporário pela morte de um ente querido e quem não teve esse afastamento e depois que perdeu o contato físico com esse ente querido não disse assim naturalmente pela nossa cultura estou muito triste porque minha mãe morreu então a gente pensa agora com outra cabeça a tristeza está onde? na morte então quer dizer que a morte da minha mãe tem a capacidade de me tornar triste ou eu estou triste pelo que eu lembro da minha mãe enquanto viva a morte é um fenômeno natural e é neutra tanto que se eu tenho mais quatro irmãos o fenômeno morte da nossa mãe repercute em cada um de maneira diferente com intensidade diferente mas por que isso aí se a morte tem a capacidade de me tornar triste então todos tinham que ficar tristes do mesmo jeito mas não cada um guarda lembranças do tempo em que nós convivíamos pessoalmente e essas lembranças é que produzem a tristeza bom então aí tem o ovo de colombo eu tenho nas mãos o controle sobre a minha tristeza porque está dentro da minha mente são os meus pensamentos através das lembranças que me tornam triste então aí eu sou convidado a tentar entender o mecanismo do pensamento através da meditação através dessa consciência de que o momento atual é que deveria ter toda a minha atenção dos pensamentos senão eu ficar às vezes lendo um livro já te aconteceu isso algumas vezes eu acho tu está lendo um livro tu chega no rodapé e o que eu estou lendo mesmo tu não guarda o que tu leu porque enquanto tu estava lendo aquela página tu estava lembrando de assuntos que não tem nada a ver com aquele assunto com o que eu estava lendo ali tu senta na frente de um computador para fazer alguma coisa e a tua cabeça voa para lugares inconcebíveis então aí Simões se a gente se dá conta de que na medida que eu vou aumentando o controle sobre os meus pensamentos eu vou descortinando aquela criança interior que tem dentro de mim que é muito mais do que uma criança como nós comentamos é a alma que eu sou a alma que eu sou vou deixar claro sou e não a aparência que eu tenho então fica aqui um convite para quem está nessa busca dizer olha não é uma caminhada solitária muitas pessoas estão despertando conscientemente para essas possibilidades e não quer dizer que a gente seja diferente melhor nem pior do que qualquer outro ser vivente eu tenho na minha família e muito próximo de mim pessoas que não tem essa busca e eu tenho que até me cuidar quando eu vou falar sobre isso porque pode parecer não estou falando disso estou falando de tristeza eu estou muito triste eu estou chorando eu não quero saber se eu tenho a tristeza no meu pensamento aonde quer que seja então tem que ter cuidado para trocar esses assuntos né e nesse sentido a tua a tua história de vida Simões deve ter sido permeada em n momentos mais um de emoções de alegria de tristeza de raiva de paz tu tem uma coletânea de vivências assim eu acho que todos nós temos né Doutor todos nós temos não estou dizendo nenhuma novidade mas a novidade é assim o teu mosaico constitutivo é único sim mesmo que nós dois tocássemos no mesmo conjunto musical a absorção daquele instante preciso no teu coração na tua alma foi tua mas isso inclusive corrobora o que tu colocou há alguns minutos né que tu tens mais irmãos sim mas cada um tem uma percepção da situação né da perda da dona Dorotia por exemplo cada um com certeza teve uma percepção e vocês praticamente foram criados da mesma maneira sim né mas aí o que que o que 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 determina isso o que que determina essa diferença é uma coisa que já vem com a gente é uma coisa que a gente aprende é uma coisa que a gente vai absorvendo com o tempo ou aquela toda aquela carga emocional já vem quando a gente já vem quem sabe de outras vidas pega uma isso é uma coisa inclusive também é muito é mas a gente está trazendo a hipótese da reencarnação que nem todo mundo aceita inclusive é um assunto muito delicado porque nem todo mundo aceita essa hipótese essa tese essa hipótese essa digamos essa doutrina e está tudo certo se não aceita está tudo bem está tudo certo mas tem uma coisa que todo mundo aceita que é a unicidade se tu pegar uma árvore com milhões de folhas e tu pegar duas folhas e observar no microscópio eletrônico elas serão diferentes há quem diga para quem acredita num criador em que ele não se repete então decorrente disso é que eu e meus quatro irmãos somos únicos seja de outras vidas seja da maneira como eu geneticamente ou neurologicamente ou cerebralmente entendo todos os fatos ao meu redor a mesma criação foi dada para cada um de nós no vírgula porque a empatia entre pais e filhos tem variantes tem variantes e tem variantes até justificáveis em algum momento portanto uma criança especial que nasce numa família a maneira como o pai e mãe olham para aquela criança especial e os irmãos vai ser diferenciada não que ele seja mais paparicado ou privilegiado não é porque é um ser único então esse sentido de unicidade de diversidade que é o que está nos faltando em muitos diálogos que tem seja nas redes sociais ou em reunião de condomínio é o respeito à diferença as ideias diferentes essa diversidade que nós somos em essência é que vai balizar as nossas relações cada vez mais e mais e mais e isso inclusive tu tocou aí nessa questão de uma pessoa especial enfim a maneira como ela é olhada a maneira como ela é encarada a maneira como a relação com aquela criança é levada a efeito isso é determinante inclusive para o futuro dela para o futuro para o desenvolvimento etc e tal isso é uma coisa inclusive que é muito colocado porque antes por exemplo quando a família tinha uma criança especial e tal ela era escondida até escondia é alguns casos era até escondida não aparecia ninguém via e hoje hoje ainda bem que isso acabou acabou esse digamos pode até preconceito eu ia dizer pode até ser chamado de um preconceito porque são pessoas apenas diferentes sim apenas diferentes e eu tenho um caso de amigos tu conhece o Luiz a Jane sim o Cíntia e o Cristo a Cíntia é uma pessoa maravilhosa e eu aliás amo aquela família porque por vários motivos de um deles é esse que a maneira como eles criaram a Cíntia meu Deus é exemplar a Cíntia hoje casada é casada tem um filho normal sem a síndrome que ela teve entre aspas sem a síndrome um menino lindo e inclusive ela também participou de atividades esportivas e tudo porque nunca houve essa preocupação em escondê-la ao contrário ela sempre foi tratada como uma pessoa normal e ela é uma pessoa normal apenas diferente sim não sei se tu conheceu lá em Porto Alegre aquela instituição Lar Santo Antônio dos Excepcionais sim tem também o Inamex lá no Cristal interessante a gente falava agora há pouco sobre contato e conexão eu visitei uma vez o Inamex com um grupo de crianças lá da aldeia crianças em fase de 10 anos 11 anos e que naquele momento estavam se sentindo o ó do borogodó ah meu cabelo não é bom não gosta da minha cor vamos dar um passeio aí fomos visitar o Inamex para elas perceberem essas diferenças de oportunidades que a vida nos dá e lá eu encontrei vou falar da minha experiência com aquela criança uma criança que tinha acho que 10 anos de idade mas o tamanho dela como se ela fosse um bebê de 5 a pele era tão clara que era transparente a gente enxergava as veias azuladas assim do sangue correndo porque ela não podia pegar sol ela não falava ela era totalmente vegetativa interessante a palavra vegetativa porque a gente fala de plantas que são vegetais a gente fala de animais que são instintivos e nós temos entre os seres humanos seres vegetativos seres totalmente instintivos que são aqueles que perdem a consciência mental e são antigamente classificados como doentes mentais então a gente também tem no nosso nível humano a presença dos reinos anteriores então essa criança era vegetativa e eu me choquei com o olhar daquela criança ela me olhou de um jeito que eu estava escutando tudo que ela estava querendo dizer sem abrir a boca a criança não disse nada e eu percebi no olhar dela assim lindo lindo umas bolitas umas bolinhas grandes era marrom castanho escuro castanho escuro bem grande uns cílios daquela criança era impressionante eu queria ter uns cílios daqueles mas houve ali um diálogo silencioso uma conexão uma conexão com aquela criança ali e era uma criança de uma instituição para excepcionais que era a palavra que se usava hoje especiais então como é que tu vai desconsiderar o espírito que anima a alma que anima aquele corpo ali vegetativo dependente de alguém que bote comida na boca que lhe faça a higiene corporal e tu vê hoje em dia tu tem pessoas que resolvem adotar um cachorrinho que também exige que tu dê comida que dê banho leva na pet shop cortar as unhas e tal então a gente se relaciona com esses seres assim do reino animal dessa maneira e por que não tratar com o mesmo carinho o mesmo amor eu falo a palavra amor mesmo que não é emoção é um sentimento um amor com outros seres que são diferentes de nós e quando tu te depara numa reunião de condomínio por exemplo com pessoas que usam da fala e da voz e das suas ideias pra marcar presença e dizer que eu sei mais e você sabe com quem está falando elas estão inconscientes e eu até admitiria que elas não estão sendo direcionando a palavra pra mim não é uma coisa pessoal seria pessoal se ela soubesse quem eu sou sim mas se eu nem mesmo sei quem eu sou então qualquer ofensa que venha de fora pra mim seja no trânsito seja em qualquer situação eu tenho que pensar que não é pessoal a pessoa pode ter até a intenção de ofender a minha mãe de ofender a minha família de ofender a mim mesmo mas se eu olhar pra ela com essa convicção de que ela está tão inconsciente da realidade que ela não sabendo quem eu sou pensa que está me atingindo aquilo não vai chegar em mim o escudo está naturalmente colocado pra não me deixar porque se eu receber aquilo como uma ofensa eu me abalo emocionalmente e como nós já falamos fisicamente também acho que é por aí com certeza e essa questão inclusive é interessante porque a pessoa que que entra assim numa situação dessas de ofender e tal ela que está precisando de ajuda na verdade é um grito é um grito não deixa de ser um grito e outra coisa né Adalto nós estamos precisando tanto dessa empatia é dessa empatia e dessa centralização do ser do ser humano entendeu de estar centrado de estar equilibrado porque não é pra menos né são a carga hoje em dia é muito grande a carga social vamos dizer assim é muito grande né então tu tem que ganhar dinheiro tu tem que ter um bom carro tu tem que ter cinco tênis tu tem que ter a melhor casa tu tem que ter um grande emprego e tem que ter um bom saldo bancário mas nada disso te define pode até te definir mas é uma definição externa casca é uma externa muitas vezes inclusive todas essas coisas o cara vai lá deixa de ser músico por exemplo que seria o que o faria realizado por exemplo para ter uma uma atividade burocrática que vai lhe dar bastante dinheiro e tal e ele lá a certa altura da vida está lá com bastante dinheiro com uma boa casa dois três carros da garagem dez tênis um couro lotado de roupas e não é feliz e não é feliz claro que com certeza teu dinheiro vai ajudá-lo a conquistar coisas mas lá na essência por exemplo na essência é é é uma felicidade digamos assim questionável questionável será que ele é feliz mesmo? pois é ou quem sabe aquele cara que está lá na rua com um violão um bumbo armado o homem de uma banda uma banda o homem o homem banda será que ele não é feliz? ele pode não ter dinheiro pode ter momentos de infelicidade que está sem grana e tudo mas eu tenho certeza que a hora que ele pega o instrumento dele naquele agora dele aquele presente dele que é a essência que é a essência aquilo ali o torna feliz então tudo isso é muito questionável e é como eu disse eu acho que num momento atual nós estamos precisando muito dessa empatia e desta centralidade do ser sim não sei nem se essa palavra é a correta mas cabe mas que bem feliz quer dizer é saber buscar o seu momento e buscar aquilo que nós estávamos falando buscar o seu momento de felicidade a sua como é que nós estávamos falando há pouco agora me fugiu a criança interior isso a criança interior e o caso da pessoa que recebe um diagnóstico desfavorável que vai buscar valorizar o que a face feliz o momento presente isso buscar olhar para uma pessoa que eu vou dizer para essa pessoa que eu a amo porque eu não sei se eu vou durar até amanhã eu não vou perder essa oportunidade isso aí por que que isso não acontece ao natural corriqueiramente ao natural é verdade pode é só a gente querer pode pode e isso faz bem mais uma vez nós voltamos no assunto é uma via de mão dupla é porque fizemos a nossa campanha aqui na Rádio Ilha Capital e desde o início claro a gente sempre tem confiança que não vai dar certo até porque a gente eu pelo menos sou bastante otimista com tudo eu sempre acho que vai dar vai dar certo mas quando chega no momento final que tudo aconteceu que tudo foi bom que tudo transcorreu e tal tu sente uma felicidade interior uma coisa que eu até comentei hoje eu vou dormir feliz porque as coisas acontecem como a gente espera e de certa forma algumas ações que a gente faz trazem felicidade para outras pessoas falo agora como músico por exemplo é uma coisa que me deixa muito satisfeito quando eu vejo uma pessoa ouvindo uma música que eu cantei ou uma música que tu compôs uma música de minha autoria que a pessoa pô que bacana isso aqui ou um quadro que eu pintei foi tu que pintou isso dá uma satisfação para a gente mas não é uma questão egoísta egoica egoica não é uma questão egoica é uma questão que isso aqui me deixou ele entendeu o recado porque eu eu acabei em algum momento ali ele foi feliz por minha causa criou uma conexão com ele exatamente quando tu assiste quando tu escutava criança uma obra clássica do BBC jamais o BBC poderia imaginar quando ele era vivo e compondo que um dia no futuro uma criança embaixo da mesa da cozinha iria escutar sua obra escutar significa tu te conectou com o BBC não importa a razão que ele levou ele a criar aquele Engulfed Church que é a catedral submersa que ele viu refletido na água da chuva a catedral e ele fez toda aquela obra maravilhosa daquela música ali não importa houve uma conexão ali então a gente se torna eterno nessas coisas eterno sim na memória das pessoas então Simões tu me deu agora uma oportunidade de te pedir de perguntar para que se tu concordaria em nós fazermos uma outra conversa porque passou muito rápido essa uma hora de programa então a gente poderia fazer uma outra conversa pegando esse outro ponto que ficou de lado assim especificamente que é a música a pintura a arte em geral as coisas estruturantes na tua personalidade né resumindo né é a comunicação né Doutor é porque a comunicação a gente imagina assim a princípio a gente imagina que a comunicação é o falar é o escrever mas o que que é um quadro sim o que que é a monalisa se não é uma comunicação que transcende o tempo o que que é a obra do Debussy se não uma comunicação que ele deixou para a eternidade e o olhar daquela criança que eu vi ah pois então não há uma comunicação ali com certeza com certeza né é aqui nós nós estamos em estamos em quatro aqui eu e tu eu casca tu casca eu ser e tu ser há um diálogo inconsciente assim de que ora a gente se coloca mais interiormente outra ora mais externamente então em qualquer relação humana existem esses dois lados né que nós que nós somos e que nós temos então a gente tem a consciência ou tem a hipótese para quem não acredita né de que nós somos uma essência igual a das estrelas e da poeira e das folhas da árvore e do gatinho de estimação a essência é a mesma aqueles lá estão dentro de um algoritmo divino que a gente observa e pode enxergar tem que ter olhos de ver e nós com a presença do ego a gente começa a dizer assim não mas eu não vou me comparar com uma folha de árvore ou com um grão de areia ou com um animal a gente tem essa presunção e mais a presunção de controlar a vida então quando eu falava agora há pouco de que a campanha teve momentos de tensão porque a gente não sabia se ia dar tudo certo conforme o planejado a gente agora pergunta por que eu perdi tanto tempo com aquela preocupação se deu tudo certo aí é um recado para nós confiarmos mais no algoritmo que está por trás dos nossos projetos faz o projeto como tem que ser feito fecha a página e deixa a vida me levar a vida leva a eu exatamente vai dar certo e se não der como eu pensei está certo isso aí inclusive minha mãe já dizia minha querida mãe ela dizia assim Paulo não te atucana com essas coisas porque o que não o que não tem solução solucionado está e é uma coisa que eu trouxe para minha vida isso não significa desídia não significa relaxamento irresponsabilidade não é isso não é isso mas às vezes tu te tortura por uma coisa que puxa mas isso aqui não está como eu gostaria e tal mas e se der errado ali mas não era para acontecer assim entendeu o que eu quero dizer então velho vamos embora vamos para a próxima página podemos virar uma página no próximo Ágora RS continuar o nosso papo gostoso com certeza então se os teus ouvintes aceitarem olha uma coisa de bom tem no Ágora ele fica postado lá nas plataformas como o Deezer como o Spotify como o Spreaker o próprio site da Rádio do Capital tem lá o menu podcast onde está por enquanto o Ágora vai ter outros podcasts que poderão estar naquele menu ali então qualquer pessoa que tiver interesse em escutar algum tema que tenha ali um pequeno resumo no início poderá acessá-los então como eu te falei se não tiver audiência é resolvido é a audiência que tem que ter mas se alguma pessoa em algum momento acordar de manhã e dizer puxa como eu gostaria de pensar sobre tal assunto vai lá para o Google e pergunta assim pais adotivos na busca do Google vai aparecer dentre tantas o Ágora RS que falou sobre esse assunto então aquele ditado do chinês eu acho que quando o discípulo está pronto o mestre aparece então se uma pessoa estiver pronta para assimilar um conteúdo vai aparecer alguma informação não estou dizendo que o Ágora é o mestre mas ele é um recurso pode ser um livro pode ser inclusive uma cena da vida me tocou profundamente aquela criança que eu visitei aquela criança foi minha mestra naquele momento a ponto de eu tirar conclusões filosóficas sobre o viver eu vou então ver como isso impacta a gente porque passado todo esse tempo aquele momento ficou ficou vivo aquele momento ficou na tua memória ficou de certa forma no mosaico que te compõe no caleidoscópio que nós somos quebra-cabeça é uma coisa muito linda isso aí simões eu vou ser obrigado porque os donos da rádio vão me puxar as orelhas se eu passar do meu limite né fica aqui então esse convite aos aos ouvintes do Ágora RS podem até se expressar ali eu acho que tem uma maneira de tu mandar comentários qual é a plataforma que tu pode mandar comentário se tu tiver uma conta no Deezer eu acho que tu consegue botar no próprio Deezer tu consegue mandar comentários mas também quando o episódio vai ao ar ele automaticamente ele é compartilhado no Youtube da Rádio Ilha Capital que tem espaço ali que tem o espaço para comentários e também no Facebook da Rádio Ilha Capital ele automaticamente ele entra ali? entra automaticamente no momento que ele sai lá ele entra ali e as pessoas podem comentar deixar sua sua sugestão e a rádio tem um telefone lá também não tem? então se a pessoa não sabe como vai se expressar pode mandar através do WhatsApp da rádio um comentário quero me referir a tal programa do Dia das Crianças que foi sorteado aqueles 4 mil reais em prêmios lá que acabamos de fazer o sorteio e botar ali um comentário a interatividade é uma maravilha hoje em dia hoje em dia é bem fácil maravilha bom eu encerraria então com uma frase que pode parecer inconsequente mas que eu li em algum desses livros que eu tenho buscado ajuda para a caminhada presente não leve a vida tão a sério pode parecer inconsequente mas como a gente exemplificou agora passado a atenção da campanha sobre o Dia das Crianças a gente olha mas por que mesmo que eu dei aquela importância toda tem até os ditados não faça uma tempestade de copo d'água mas alguns iniciados que escrevem livros maravilhosos dizem não leve a vida tão a sério isso se refere ao ego que nós temos e que tem a vontade de dominar tudo de dar tudo certinho e tal é isso que a gente não deve levar a sério não há inconsequência nossa é nos entregarmos de peito aberto a esse mundo maravilhoso das energias positivas e das essências que nós somos e é impressionante porque por exemplo está trazendo esse assunto aí este assunto de não levar a vida sério e tal é tema para mais mais que a hora de conversa e aí dali já vai encadeando já entra uma outra coisa que está interligada com certeza porque as coisas a meu ver também estão sempre interligadas sem dúvida conectividade total é conectividade total sincronicidade a palavra da moda é sincronicidade eu diria assim viajando aqui talvez sincronicidade cósmica olha aí porque as coisas vão se encaminhando infinitas tu vê como só para exemplificar o Paulo falou ali a respeito daquele daquela primeira ideia que nós tivemos um ano atrás lá sobre a campanha do dia das crianças sobre a campanha do dia das crianças e a gente viajando não, mas vamos fazer assim vamos fazer assado mas assim não dá mas ali não dá fomos ajustando e como as coisas foram se encaixando o cosmos foi se encarregando de conduzir a coisa para que a gente chegasse aqui hoje com esse grande finale com esse grande finale e puxa vida como é bacana como é como é bom e o melhor como é bom quando a gente consegue aprender com isso como é bom quando a gente consegue fazer com que essas coisas somem na nossa vida na nossa essência sim porque às vezes a gente sem se dar conta está aprendendo com alguma situação às vezes até uma situação que nem é tão agradável isso também é uma coisa que a gente vive falando e também é meio é uma espécie de chavão a gente sempre buscar fazer uma limonada de um limão mas isso é uma coisa é uma coisa fantástica na pessoa que consegue isso possível e desejável é uma coisa que é muito interessante e com certeza vai fazer com que que essa pessoa cresça que essa pessoa adquira conhecimento e esteja preparado inclusive para aqueles momentos ruins que a gente vê assim puxa vida olha perdi esse ente querido aqui estou triste estou triste não mas eu não estou triste eu não estou triste porque eu tive puxa eu fico emocionado exatamente eu não estou triste porque ele foi eu estou alegre porque eu tive o prazer de conviver com a pessoa e tive o prazer de aprender e de quem sabe até ter ensinado alguma coisa não de maneira arrogante não não na simplicidade no dia a dia no cotidiano ali com ações com situações que mesmo sem saber a gente às vezes está não só aprendendo mas também ensinando sem saber sem ter aquela ideia ah não porque eu ensinei talvez não porque se tu te se tu te arvora a esse a esse ar professoral a coisa meio que perde o sentido fica naquele nível tu sabe com quem está falando fica no nível sabe com quem está falando absolutamente ninguém muito obrigado meu querido amigo e irmão Paulo Roberto Simões e vamos fazer um novo bate-papo aí porque pra mim foi uma delícia passar esses minutos contigo bom Doutro quem agradece sou eu pela oportunidade de participar do teu programa um programa que eu acho assim de um nível super legal assim muito sempre soma sempre tem algum ensinamento ali com os teus convidados com as tuas colocações então eu agradeço demais pela oportunidade de ter estado aqui conversando contigo e aprendendo contigo nós dois nos ensinamos muito obrigado até breve um abraço a todos os ouvintes muito obrigado valeu obrigado também muito bem por hoje ficamos por aqui e até o próximo Agora RS Por que anunciar em Web Rádio Com o crescimento da internet grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo hoje ouvem Web Rádios em todo o país pessoas que se conectam diariamente em sua casa nas escolas e nos escritórios recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio Anuncia Web Rádios a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet Amém Música Tchau, tchau.